Música Luiz, um poderoso chefão Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao Brasil É o jacaré, jacaré Esse vento forte me arrasta com o tomote Bruna gigante azul que ela mexeu comigo Mais é o tipo da polícia até acabar o fogo Pica com força por cima do meu garoto Pica, 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 pica Mais é o tipo da polícia até acabar o fogo Pica com força por cima do meu garoto Pica com força por cima do meu garoto Pica, 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 pica Um gigante do meu garoto Música Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao Brasil É o jacaré, jacaré Esse evento forte me arrasta pra um botinho Uma bunda gigante é suque ela mexeu comigo Faz é tipo da polícia até acabar o fogo Fica do fheader do fogo, só por cima doA Brasil! Fica do meu garoto Faz é tipo da polícia até acabar o fogo Fica do fheader do fogo, só por cima do meu garoto Fica, 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 fica do caro Onde te tem a cor, faz o limite a casa Fica, 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 fica Luiz, um poderoso chefe